Música Bem vindos ao Márcio Pedro Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre Venom A mensal do Venom, aqui peguei as edições 6 a 9, de outubro de 2019 até janeiro de 2020 Que tem a série mensal do Venom Que está saindo uma edição por mês na revista Mas várias outras histórias O que está de certa forma gerando ódio por alguns colecionadores que detestam o mix Tem aqueles, não sei, acho que dá coceira quando vê uma revista com mais de um título Eu sempre gostei disso Porque eu acho que o mix possibilita trazer histórias que de outra forma não seriam publicadas E aqui na revista Mix do Venom Ela ainda tem uma ligação muito maior Não só pelo simbionte Mas ela faz parte de todo um arco de histórias Bem complexo Que o Donny Cates está bem construindo Então basicamente o que a gente vai falar aqui É sobre o arco abismo Que são as edições americanas do Venom número 9 até a número 12 E aí a gente tem A minissérie Symbion de Spider-Man Que são em 5 partes Ela termina na edição número 10 E dois one shots Que é o Web of Venom Venom Unleashed E Web of Venom Carnage Born Que é o Renascimento do Carnificino Bem, a situação do Venom até esse momento é A gente tem O Donny Cates assumiu os roteiros Ele ganhou uma mensal A gente descobriu que o simbionte Ele tem um Existe um deus simbionte E o Donny Cates vem amarrando todas as As diversas inconsistências cronológicas Que o personagem pode ter Desde ele ser uma roupa nas guerras secretas Ele se transforma num ser vivo, né? Que é o simbionte Que se alimenta de adrenalina Depois ele come cérebros Não come cérebros Ele é vilão Ele é bonzinho Ele é de uma raça alienígena Que funciona quase como os Lanternas Verdes Tentando salvar a galáxia Não é nada disso E é tudo isso Depende de quem está escrevendo O Venom já passou por várias modificações E É engraçado como o Donny Cates Ele consegue Trabalhar com todas essas modificações E amarrar de forma coesa É um trabalho excepcional No primeiro arco A gente descobre que existe um grande deus ancestral Que quer dominar a galáxia Basicamente isso O Venom enfrenta esse grande deus ancestral Vence Eu não sei se vence Ele sobrevive a esse deus Que também sai muito ferido Mas o simbionte Ele é No segundo arco Um arco pequenininho A gente descobre que o simbionte Meio que sofre Uma morte cerebral Ou pelo menos ele sofre Ele quase é destruído completamente E aqui a gente vê a recuperação São edições que A relação do Ed Brock Com o Venom Com o simbionte Está se... O Clintar Ainda até que nem falam desse nome Nesse arco Mas ela está se recuperando O simbionte Ele não está mais conversando com o Venom Com o Ed Brock E ele está numa versão Canina Para ficar sempre do lado dele Ainda tem toda aquela coisa de proteção E tal Mas eles não estão se falando Pelo menos a priori Nesse arco O Ed Brock Ele acaba indo para São Francisco Tentar conversar com o pai Não fica bem certo Por que ele vai conversar com o pai Até porque o próprio Ed Brock Não sabe O motivo Ele descobre um meio irmão Aqui nessa Nessa primeira edição E a história vai se transcorrer A partir disso Da relação Do Ed com o irmão dele Depois vai tomar proporções Bem diferentes Com revelações Impactantes Para a vida do Ed Brock Para a vida do Venom Aqui mais O simbionte como cachorrinho Um cachorro um pouco infernal Mas ainda assim Um cachorrinho E o próximo arco Ele vai ser ligado A saga do Thor Guerra dos Deuses Eu não sei muito bem Como isso vai se transcorrer Porque depois desse final Fica meio Difícil falar Quem que vai participar Da história Se é o Venom Se é o simbionte Se é o Ed Brock Quais são Se são todos esses Esses três que são um Na verdade Então não sei O que vai se transcorrer As outras histórias Que a gente tem aqui Esse one shot Do Carnificina Renasce É do Tony Cates Tem ilustrações Do Danilo Beirute E a gente Que conhece A arte do Beirute Dá para ver O traço dele Bem característico Do autor Desse autor brasileiro O Carnificina Também é outro Que já passou Por vários Várias transformações E aqui nessa história Meio que através Desses cultistas Eles vão fazer Um resumão Dos principais eventos Que levam o Carnificina Até esse ponto Da história Que basicamente Vai ressuscitar O personagem Ele é muito mais forte Que o simbionte do Venom Porque ele perdeu Todas as vulnerabilidades Com fogo Com som Nas sagas anteriores Que envolveu Era uma coisa Um pouco mística É uma saga legal Eu gosto bastante E aqui É o retorno dele Inclusive tem uma cena Um petroglifo Com o Thor Aparecendo Então provavelmente Carnificina vai aparecer Nessa Guerra dos Deuses Também Pelo menos vai ter Um envolvimento Com o Thor Mais para frente É legal que é mais uma coisa Que o Donny Cates Está fazendo Essa amarração Cronológica Fazendo as coisas Terem sentido Um sentido Um sentido melhor Pelo menos Dando sentido Aquilo que nunca Tinha sentido antes E é um reposicionamento Do personagem Para o grande arco Que vai atingir Todo o universo Marvel E deve começar A chegar no Brasil Em breve Eu não tenho certeza Se o arco Do Carnificina Ele é Ele é O arco Mainstream Do universo Marvel Ou é só Restrito Ao Carnificina Mas tem On shots Que vão Respingar Simbionte Para todas as outras Para todas as outras histórias Não sei como vai ser publicado aqui Se só na revista Do Venom Ou se em outras edições Outras Especiais Porque tem bastante coisa mesmo Provavelmente Ainda nesse Nesse semestre A gente deve ver alguma coisa Na edição número 7 Tem o One shot Web of Venom Venom Unleashed Aqui é o Ryan Stegman Que faz O roteiro Os desenhos Do Kylo Hotz E Juan Gedon E tem arte final E cores De diversas outras pessoas É uma historinha Bonitinha Aqui bem na pegada Do Beasts of Burden Que o Pipoca Danquim Está lançando O terceiro volume A gente vai acompanhar O Venom Cachorro Caçando Os Zumbis Do Canificina O Canificina Está Soltando larvas Na cabeça No cérebro Das pessoas E transformando Essas Pessoas E outros animais Em zumbis Guiados Um exército Do Canificina E o Venom Ou o simbionte O Clintar Esse cachorrinho simpático Está indo atrás De comer o cérebro Ou pelo menos Sugar esse verme Do cérebro Das pessoas No fim Salvando as pessoas Legal Divertido Ela não tem Tanto texto assim A história passa Bem rápido Mas é uma historinha Divertida E aí por fim Na edição Número 8 e 9 A gente tem as três Primeiras edições Num total de cinco Que é Com roteiros Do Peter David A gente vai acompanhar Uma história Que se passa Num período Onde um pouco Depois das guerras secretas O Peter tinha acabado De pegar o simbionte Ele ainda não sabia Que era um simbionte Achava que era uma roupa Mega tecnológica Do futuro Ou de algum outro De um outro planeta Os desenhos São do Greg Lange Arte final Do Jay Leicester E cores De Frank Darmatta A arte Eu acho que ficou Muito na pegada Mangá O mangá Sennin O mangá adulto Com esse Tipo de olho Em alguns momentos Existe um traço Que lembra Até o Camuncoli Embora Eu também não gosto Tanto do Camuncoli Desenhar Do Homem-Aranha Mas ele tem Problemas Coisas um pouco melhores Do que esse desenho Que eu gosto Que eu desgosto mais Eu acho que essa pegada Meio mangá Pro Venom Não fica tão bem Mas com o tempo É um traço Que é uma característica Desse artista Uma característica de traço Desse desenhista Do Greg Lange Mas ela vai se amenizando Com o passar das edições Até porque O que pega bastante Para mim São os olhos E aí a gente tem Vários mascarados Aparecendo Como o Homem-Aran Enfrentando Mosca E outros personagens O grande vilão Dessa história É o Mistério Que está num momento Onde ele está quase Desistindo de ser O vilão De ser o Mistério Abrir a sua própria Agência de efeitos especiais Só que aí Por um desentendimento Com o Peter O Peter sendo Bastante babaca O Mistério Resolve Se vingar Fazer uma última vingança E isso vai envolver A roupa O simbionte Isso vai envolver A gata negra Que é a namorada Do Peter Nessa época Que assim Não me incomodou Para mim Ela Eu nem precisava ler Eu não me empolguei Nossa que legal Essa história Eu adoro Esse período Da época do Peter É um período legal Mas eu gosto Quando as histórias É uma história Que não vai levar De nada A lugar algum Então Não sei Dentro de uma mensal Até Essa Esse arco Essa minissérie Podia ter sido lançada Numa No encadernado Acho que Acabaria vendendo Até mais Para pessoas Que não acompanham Venom Gostam do Homem-Aranha Com o universo Com o O simbionte E não sei Acho que Nesse Pelo menos Nessa história Específica A Panini Poderia ter lançado Não encadernado Separado Da revista Do Venom Que seria até mais interessante Em questão de venda Mas como não sou especialista nisso Isso aqui é uma palavra De um fã E de uma análise Que a gente já acompanha Faz tempo Essa é a minha Observação Mas a historinha Ok Não incomoda tanto É que eu quero muito mais saber Sobre o Venom Do que uma história Mais antiga E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Essas foram as revistas Que eu falei hoje Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo E comentem Se vocês Estão gostando Do Venom Do Donny Cates Dessas One-shots Especiais Que estão Compondo Também Todo o universo O background Do universo Que o Donny Cates Quer criar Para o Venom Gostaram Do simbionte Spider-Man Dessa recuperação Dessa história Não contada Do Do Peter Com a roupa Do simbionte Ainda Antes dele descobrir Que aquilo lá Estava fazendo mal Para ele Ou matava pessoas Aqui a gente tem Umas cenas bem Bem trecheira Nesse sentido Então comenta Aqui a gente Com os comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes E séries Principalmente Todo dia tem resenha nova lá Me siga no No chapéu do Presto Lá no Facebook E a gente conversa Em qualquer um desses canais Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau